Atenção Cajazeiras, atenção você que está nos assistindo em toda a região Roupas masculinas aqui na Cheia de Charme Com essa camisa aqui, gola polo, beleza Conta essas camisas de gola polo aqui Vem pra cá Pabllo também aqui, mostra essas gola polo Tem todas as cores aqui, várias variedades Ela era de 110, tá custando 75 reais 110, 75, baixou o preço? Baixou o preço As cores cinza, azul e verde E muitas outras cores Mostra aqui, olha a variedade de blusas Blusas não, são camisetas ou camisas Como pode dizer, camisas para você homem Tem camisa aqui, é um sortimento só Qual é o preço? Tá de 75 reais 75 só, apenas 75 essa blusa aqui Olha essa aqui, perfeita Tem mais, tem mais gente Olha, tem mais aqui Olha essa outra aqui Top de linha, né gente? Não é bonito? A Cheia de Charme fica aqui na rua Padre Manuel Mariano em Cajazeiras A Cheia de Charme, vou repetir Na rua Padre Manuel Mariano, na rua aqui do Armazém Paraíba Não é isso? É isso mesmo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Tchau 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 Obrigado.